Tô ouvindo isso, cara! Olha que tamanho do que o negócio ficou me grande, olha lá! Eu tô ouvindo, Jé! Olha, agora é um ruivo. Escutei, cara, nitidamente. Ah, dá aquela direção lá, bora lá, bora lá, bora lá. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores Lobisomem. Eu sou o Oliver. E aí, tropa, eu sou o Jeff. A pedido de vocês aqui, galera, retornamos aqui nessa empresa assombrada. Por quê? Da última vez a gente viu o que aqui dentro? O lobisomem. A gente pegou ele, abordou ele. Ele ficou dizendo que era usuário, algo do tipo. Depois, correu e se transformou, galera. O negócio mais horrível que a gente já viu. E tu lembra quando ele tirou a camisa no espelho que estava crescendo nas caixas dele? Sim, com sangue e tudo, não foi? Foi uma cena bem assustadora, galera. Inclusive, esse vídeo bombou aqui no canal, mano. Quem não assistiu ainda, galera, depois desse vídeo, eu recomendo que vocês assistam. Porque foi inacreditável. A gente capturou algo que poucos capturaram, não foi, Jeff? A gente voltou aqui porque vocês pediu certo. E porque passaram um relato pra gente que viram ele aqui, mano. Dizem que viram ele de chapéu grande. E quando chamaram ele, ele correu. Então, tem muita gente que assiste nosso vídeo. Que anda pela essa localidade aqui que sabe. Que tem um lobisomem aqui. E o negócio tá sinistro, galera. Tá chovendo, como vocês podem ver. E mesmo assim, a gente vai enfrentar essa mata aqui. Aí a gente deu uma olhada aqui. Não encontramos nada, não foi, Jefferson? Isso aí. Então, se a gente não encontrou nada aqui dentro, a gente vai pra fora, né? Tu acha que ele deve estar por aí e por fora? Eu não duvido, não, cara. E dia de chuva que é melhor ainda, né? Que ninguém vem procurar ele. É. Não estamos sentindo nenhum cheiro. Pode ser a chuva também, né? É. Ele pode estar aí observando. É. E depois, se a gente sentir qualquer coisa, o cheiro mais provável é o cheiro de cachorro molhado. É, o que a gente pode sentir, galera. Mas aquele cheiro de podre vai ser um pouco difícil de sentir. Só se ele estiver bem perto da gente mesmo. Galera, acreditamos que esse lobisomem, mano, é um amaldiçoado. Assim como aquele velho que a gente filmou. É um amaldiçoado, mano. Que bateu na mãe ou fez alguma coisa terrível, né? Que recebeu essa maldição. Ou o sétimo filho, né? Como conta as lendas, né? Mas também a gente não pode descartar a hipótese dele usar o livro São Cipriano. Ou algum tipo de magia oculta, né? Pra se transformar nesse ser. Galera, então já vai deixando muito like nesse vídeo aqui. Porque esse vídeo vai ser insano, mano. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Galera, não se esqueça. Como o Alan falou. O like é muito importante. O youtuber divulgar mais os nossos vídeos. Eu quero aquela simples meta. 2k de like. 2k de like aí, galera. Será que vocês conseguem? E nossas redes sociais vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser ficar por dentro de tudo. É só seguir nossas redes sociais que está aqui embaixo. Beleza? Então sem mais enrolação. Vamos pra mais. Uma caçada. Dizem que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência assustadora. Um uivo no meio da noite é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura conhecida como lobisomem. Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomens. Aí galera, mesmo chovendo, olha o chão, cuidado, pode ter buraco aqui. A gente está indo atrás dessa coisa aí, galera. Tem que olhar aí, cara. Bota a lanterna para o lado de cá. Posso estar perdido aqui, cara. Vou seguindo aqui, cara. Vou seguindo aqui. Se a gente não achar um caminho por aqui, a gente volta para lá, para dentro. Eu acho que é por aqui, não é? Oi? É por aqui, cara. Tem um caminho aqui. Agora está coberto de mato aqui, cara. Por aqui, por aqui. Tem que ter cuidado, né? Por aqui. É porque choveu, pô. Entendeu, sim? Sim. A chuva. Deixa eu trocar de mão aqui, né? Porque... Mano, não estou conseguindo enxergar nada, cara. Está enxergando alguma coisa? Aqui, 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 achei aqui. Achei o caminho. Para aí, para aí. Deixa eu me ver. Você vai dar uma hora para trás. Tem um salzinho. Olha o chão, olha o chão. Olha o chão. Eu já estou sentindo, Vigê. O cheiro de cachorro molhado, está sentindo. Olha, olha. Eu não sei para que direção, mas eu senti isso. Se não tiver direção, a gente vai ter que entrar aqui. Vem, vem, vem comigo. Oi? Você vai me levar para cá, não? Não, 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 não. Vamos seguir. Vamos seguir. Eu estou sentindo que tem o carro, você me deixa por aqui perto. Uma chuva descendo, está sentindo essa caatinga? Aham. Vamos ver uma carinha aqui. Vê se está molhando aqui a câmera. Não, não, está de boa. Estou vendo assim, galera, estou com a câmera na cabeça, mas... Ele atrai aquele fogo, está ligado? Para fazer o que está indo a ser o dia. Será que ele já está transformado? Sei lá, a gente sentiu... Agora tem um parêna, a gente sentiu o cheiro de pozo e de cachorro molhado ao mesmo tempo. Tchau, tchau. 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 Mano, tem alguma coisa aí, cara Tem, cara Tem alguma coisa aí, cara Eu escutei, bô Se liga, se liga Mamãe, mamãe, ali, ali, ali Tá vendo, cara? Tá vendo isso? Meu Deus, caralho, que é isso aí, cara? E aí, Alano? E aí, Alano? Se vier pro seu pulo, eu atiro, cara Tá vendo isso, cara? Ele tá bufando, Alano Tá vendo isso, cara? Olha o tamanho do que o negócio comegando, Alano Eu tô vendo, Jé Alano, eu vou jogá-la Me dá, me dá, me dá arma Me dá arma, me dá arma Você abaixou? Você abaixou? Bora, bora, vai, vai, vai Eu tô aqui, eu tô aqui Vai, 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 vai Cuidado, cuidado, Jé, é grande, Jé Tava aqui, galera Cuidado, Jé Tá tranquilo aqui, tá tranquilo, mano Tá tranquilo, tá tranquilo Tem nada aqui nessa sala não, ele pulou pra aí Ele pulou pra onde? Ele pulou pra daí, ó Eu sei, tem nada aqui não, tipo Ele pulou pra aí, ó, mas ele pulou, ó Tá tranquilo, cheiro, tá tranquilo, cara Eu tô vendo, mas tem nada aqui não, cara, sério Ele pulou pra aí, ó Se liga, o que pode Tem que me acessar por aí também O negócio eu vi Aquele negócio pulando, ó Primeiro, ele é assim É grande, é grandão mesmo, cara Mano, ele pulou, vai, de um jeitinho Mano, você é doido? Mano do céu Aquele Uivo, ele tá aqui o tempo todo aqui dentro, pô Essa coisa Calma, calma, calma Ele foi pro lado do mato mesmo, foi? Vou até parar aqui a câmera, cara Fica só com o meu, minha compró mesmo Ele veio pra cá, pra perto das motos, por quê? Ele sentiu o cheiro da gente aqui, pô Ai, meu boné é aqui, entendeu? Tem camisa minha dentro da bolsa Então, ele sentiu o cheiro da gente, veio direitinho pra cá, pô Olha a sua rada dele no mato, ó Tá escutando, tá vendo? Tô Esse Uivo, mano, cadê ele? Cadê, cadê, cadê ele, hein? Calma, calma, olha lá, 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 lá Meu negócio tá parado lá No canto da parede Me dá, me dá, me dá Abaixou, abaixou, já, abaixou Aqui, lá Corre não, lá, vamos ficar aqui Vou correr não, cara Deixa ele vir, calma, deixa eu pegar ele Deixa ele vir, cadê ele? Calma aí, meu no pé, calma aí Olha o Uivo, mano, olha o Uivo, toma, toma, toma Estou escutando, estou escutando Olha o Uivo dele, olha o Uivo dele, cara Me dá a tocha, me dá a tocha Me dá, me dá Pô, apagou, droga, mano, apagou a tocha Tá mais não, tá mais não, ele correu, ele correu, cara Olha aí, deu o Uivo aí, ó Eu tô escutando, mas ele correu, cara Ai, ele quebrou tudo Ele quebrou aqui, quebrou aqui o negócio aqui, galera Passou aqui, quebrou aqui, ó Se esse não for o mesmo, vai sair de frente É muito grande Andar filmando aqui, a câmera não parou não, foi? Parou não, parou não Ela é muito grande Ele se levantou ali, bicho grande do caramba Só deu pra ver aquele negócio Olha, olha, vem, vem, vem Olha o barcozinho, mano O bicho é grande, cara Mano E agora, cara, ele correu Vamos, vamos, vamos se retirar, cara Vamos, vamos, vamos dar um tempo Se ele estiver no meio do caminho aí A gente passar, ele tem um mato grande, mano Qualquer coisa ele pode ir pro nosso pescoço, mano Vamos esperar, vamos esperar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo A gente atirou, ele pode se recuar com medo dos tiros Lógico, por isso que ele não atacou a gente Com medo dos tiros A gente só tá esperando o bote dele também, pô Também Sem rar em tudo que a gente vê Forra, tirar, galera A gente não vai ver nada Ele tá na janela, não foi, mano? Na janela, galera Na janela mesmo O bicho é grandão, cara Ele passou por aqui mesmo, cara Ele pulou, tá ligado? Acho que ele pulou por aqui E saiu correndo por aqui Foi bater lá Aonde? Aonde, mano? Alan, ele tava ali em pé agora, mano Ali, agora? Não, tu lá no canto, mano Ele correu pra matar de novo, cara Vem, volta, volta, volta Volta Ó, ué Cara, ele tá correndo isso tudo aí, hein Já vazou, vazou, vazou Mano Vamos fazer uma tática, pô Vamos lá pra estrada Vamos lá na estrada Se a gente vê ele, a gente Filma, vamos pra estrada, vamos pra estrada Deixa a câmera Aqui tá muito fechado pra nós Na estrada é melhor, pô A gente pega a estrada E vai pra estrada A estrada é mais aberta, a gente vê, pô Bora pra estrada Mais segura Porque a gente vai ativar em visão, gente Aqui ainda, só mato Bora pra estrada, cara Bora, bora A gente vai pra estrada, galera